Só se por agora a bossa vai prosseguir Todo mundo vai cantar, nosso samba é demais Bossa nova vai mostrar que pode arrasar Se falar de sol, de amor, de mar e luar E de gente que cantando faz gente que só tem na alma paz e amor E pro mundo todo vai mostrar então que a bossa nova cresce Que a bossa nova vence Que a nossa bossa vale, estamos aí Que pro mundo todo vai mostrar então que a bossa nova cresce Que a bossa nova vence Que a nossa bossa vale, estamos aí Que a nossa bossa vale, estamos aí Que a nossa bossa vale, estamos aí Que a nossa bossa vale, um são aí Que a nossa borrora é b tirebida Que a nossa moça vale, Europa, a sua costosa Que a nossa bossa vale, estamos aí E pro mundo todo vai mostrar Então que a bossa nova cresce Que a bossa nova vence Que a bossa nova vence Se alguém disser que teu samba não tem mais valor Porque ele é feito somente de paz e de amor Não ligue não que essa gente não sabe o que diz Não pode entender quando o samba é feliz O samba pode ser feito do sol e do mar O samba bom é aquele que o povo canta Que fome basta que o povo na vida já tem Pra quem lhe fazer cantar isso também Mas é que é tempo de ser diferente E essa gente não quer mais saber De amor falar de terra na areia do apoador Quem pelo pobre na vida não faz nem favor Falar de morro morando de frente pro mar Não vai fazer ninguém melhorar Tchau, tchau, tchau Mas é que é tempo de ser diferente E essa gente não quer mais saber De amor, falar de terra na areia do ar ou a dor Quem pelo pobre na vida não faz um favor Falar de morro morando de frente pro mar Não vai fazer ninguém melhorar Deixa o morro cantar sua tristeza Só o morro entende que é sofrer demais Conheço gente que no bem bom Cada cidade canta o morro E conhece o morro só por jornais O morro não tem vez E o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Se não tem água Eu furo um poço E se falta carne Eu compro um osso e ponho na soma E deixa andar Deixa andar Canta, canta Nasceu uma rosa na favela Canta, canta Nasceu uma rosa na favela Eu ia Eu ia Eu ia Eu ia Eu ia Lá, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não encontrei um samba na lei, não Canto por fim, samba liquim, samba coração É declaração, balança, samba de som Samba de visão, samba você Samba de visão Canto por fim, samba liquim, samba coração É declaração, balança, samba de som Samba de visão Samba de visão Samba de visão, samba você Foi no dia em que você chegou E aprendi o que era ser feliz Que o amor se fez numa canção Nesse tema que sorrindo eu fiz E cantando essa canção feliz Para sempre o nosso amor cantar E você a paz que eu sempre quis Que me fez saber o que é amar Olha, vi que o mundo ficou lindo Só de ver a gente amar Olha, vi que a gente que vai indo Sem ninguém já vai cantar O meu tema que nasceu feliz Da beleza de poder amar Chega ao fim, mas o amor que eu quis Sei que nunca mais vai se acabar Eu sei que nunca mais vai se acabar Eu sei que nunca mais vai se acabar Olha, vi que o mundo ficou lindo Só de ver a gente amar Olha, vi que o mundo ficou lindo Olha, vi que a gente que vai indo Sem ninguém já vai cantar O meu tema que nasceu feliz Da beleza de poder amar Chega ao fim, mas o amor que eu quis Sei que nunca mais vai se acabar Eu sei que nunca mais vai se acabar Eu sei que nunca mais vai se acabar Eu sei que nunca mais vai se vai Eu sei que nunca mais vai se acabar Meu amor, se eu pudesse ao menos ter, por um dia ter o amor, para ver se tem razão meu viver. Mas assim, tendo só tristeza em mim, só vivendo para sofrer, é melhor morrer e a vida inteira te querendo ter. Como pode um coração sofrer tanta solidão e querer viver? Mas que amor, o que existe é paixão. E a paixão me mata, amor, se não fez, vou então. Música 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 Esqueça não, amor só o meu. Música Música Esqueça não, que você indo minha vida cai, você partindo a esperança vai, e a saudade vai fazer sofrer, quem só ama. Música Esqueça não, não chore mais, confesso que errada fui eu, deixe que eu peça perdão por errar, fazer mal que me humilha, afinal, mas amor, mas amor, sou o meu. Música 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 Esqueça não Que você indo Minha vida cai Você partindo A esperança vai E a saudade Vai fazer sofrer Quem só ama Esqueça não Não chore mais Confesso que Errada fui eu Deixe que eu peça perdão Por errar fazer mal Que me humilha afinal Mas amor Mas amor Só o meu Alê, se eu vou play Nós balançamos e vamos passar Alê, se eu vou play Nós balançamos só como andar Bye, bye, au revoir Lá em Paris nós vamos arrasar Alê, se eu vou play Se não balançar não pode empacar Em Paris o samba é assim Magnifique, cê, terrible, joli Lá também Nova força é balançar Balançar e não errar Alê, se eu vou play Nós balançar e vamos passar Alê, se eu vou play Nós balançamos só como andar Bye, 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 au revoir Lá em Paris nós vamos arrasar Alê, se eu vou play Se não balançar não pode empacar Em Paris o samba é assim Magnifique, cê, terrible, joli Lá também Nova força é balançar Balançar e não errar Alê, se eu vou play Nós balançamos e vamos passar Alê, se eu vou play Nós balançamos só como andar Bye, bye, au revoir Lá em Paris nós vamos arrasar Alê, se eu vou play Se não balançar não pode empacar Alê, se eu vou play Se não balançar não pode empacar Eu caminho sem pensar Para que permanecer Para que permanecer Se for sofrer Sou passagem, só ausência Coisa nuvem tão sem consistência No céu, do sem céu Tristemente avagar pelo ar Nem sou eu Muito além sem precisar Muito além sem presença Por que permanecer Por que permanecer Se for sofrer Se for sofrer Como pode uma nuvem Passagem E não, se eu vou contribuir Se for sofrer 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 Obrigado.